É, é aqui, é aqui aquela rotina diária, diária, que a gente vem fazendo todo esse tempo, infelizmente vai ficando um pouco para trás. De uma coisa temos certeza, sendo bem irônico, sentaremos um dia a bunda numa cadeira, para recordar com o coração bem apertado, desses três longos anos que passamos aqui, foram momentos bons, momentos ruins, mas que fez de nós, quem somos hoje, juntos, juntos trilhamos esse caminho e concluímos juntos mais uma fase de nossas vidas, e que sem dúvida cada um de nós será lembrado com muito amor por cada um de nós. Aliás, não deixaríamos passar um sinceríssimo agradecimento a cada mestre, que nesse lugarzinho, mestres, vocês se tornaram uma peça fundamental em nossas vidas. Enfim, aqui se fecha mais um ciclo, porém, para a abertura de um novo, um novo futuro brilhante. Dizemos brilhante, pois nessa sala comportadíssima, há alunos que alcançaram um nível de sabedoria, boa o suficiente, para realizar seus sonhos. Pera, 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 eu sei que tudo isso que eu disse foi verdade, mas convenhamos, estamos falando é do terceiro aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse é o fim, mais o fim apenas de uma etapa de tantas outras que encontraremos neste jogo chamado Vida. Enfim, conseguimos chegar ao fim dessa etapa. Uniformes desbotados, neurônios queimados e cansaço além do normal. Vamos embora com nossas mochilas vazias de livros e cadernos, mas cheias de histórias para contar. É impossível não sentir medo do futuro e de que nossos sonhos não sejam realizados, mas carregamos a vantagem de termos aprendido com os melhores. Mais do que resolver com ações impossíveis e elaborar dissertações polêmicas, nós aprendemos a construir um futuro. Música 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 Música